O Cara Que Pensa Em Você Toda Hora Que Conta Os Segundos Se Você Demora Que Está Todo Tempo Querendo Te Ver Porque Já Não Sabe Ficar Sem Você E No Meio Da Noite Te Chama Pra Dizer Que Te Ama Esse Cara Sou Eu O Cara Que Pega Você Pelo Braço Esbarra Em Quem For Que Interrompa Seus Passos Está Do Seu Lado Pro Que Pera E Vier O Herói Esperado Por Toda Mulher Por Você Ele Encara O Perigo Seu Melhor Amigo Esse Cara Sou Eu O Cara Que Ama Você Do Seu Jeito Que Depois Do Amor Você Se Deita Em Seu Peito Te Acaricia Os Cabelos Te Acaricia Os Cabelos Te Fala De Amor Te Fala Outras Coisas Te Causa Calor Te Amor De Amor De Amor De Amor Você Acorda Feliz Com Sorriso Que Diz E Te Amor De Amor Esse cara sou eu, esse cara sou eu. Eu sou o cara certo pra você, quem te faz feliz e que te adora. Quem enxuga seu pranto quando você chora, esse cara sou eu. Esse cara sou eu, o cara que sempre te espera sorrindo. E abra a porta do carro quando você vem vindo. Te beija na boca, te abraça feliz. Apaixonado te olha e te diz, e sentiu sua falta e reclama, ele te ama. Esse cara sou eu, esse cara sou eu. 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 Esse cara sou eu.